Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andresan, vamos fazer algumas aulas aí para a Assembleia Legislativa do Amapá. Então, hoje será a nossa primeira aula. Antes, pessoal, bem rapidinho, deixa o gostei aí, porque depois esquece, né? Uma coisa bem legal também. Na descrição do vídeo, na descrição do vídeo aí, há um link para que vocês façam uma inscrição numa página nossa, que vocês, fazendo tal inscrição, vão receber um curso de concordância verbal. Curso gratuito para vocês, faz a inscrição em minutos, já vem um e-mail com as primeiras aulas. E, além disso, pessoal, nós vamos avisar quando houver aulas ao vivo aqui, isso mesmo. Aviso e sempre que houver material, a gente manda o material para vocês antecipadamente, certo? Então, faz a inscrição aí, nosso curso gratuito de verbo, está valendo muito a pena, curso de verbo, não, desculpa, de concordância verbal, está valendo muito a pena, está bem completo o curso mesmo, pessoal. E aqui, por exemplo, hoje nós vamos fazer uma questão da Fundação Carlos Chagas, que é a banca de vocês, envolvendo concordância verbal, justamente aí o que trata o nosso curso completo. Vamos lá, olha só. Então, os folheteiros vivem em feiras, mercados, praças e locais de peregrinação. O verbo da frase, acima, não pode ser mantido no plural, caso o segmento grifado seja substituído por, ó, os folheteiros vivem. Então, o sujeito ali, pessoal, do original, ó, do verbo viver, é os folheteiros, está aqui o núcleo do sujeito, por isso vivem. Mas ele está perguntando assim, ó, eu quero reescrever, e quero perguntar qual que não fica, qual que não fica no plural. Então, começa assim, ó, há folheteiros, há folheiteiros que, vamos colocar aqui, tá? Então, letra A, letra A, a folheteiros que. Agora, a verdade, o que que aqui está, ele é um pronome relativo. Tanto é um, quando que o que é pronome relativo, professor? Quando eu trocar por o qual, os quais, a qual, as quais. Então, aqui, o que que eu falo? Há folheteiros, os quais, os quais. E aí, vem a pergunta, os quais vivem ou os quais vivem? Os quais vivem. Então, aqui, pessoal, fica no plural, tá? Então, não pode ser a nossa resposta, nós queremos uma que não fique no plural. Depois, a maior parte dos folheteiros vivem ou vivem? Olha só. Aí, agora na letra B. O que que a Fundação Carlos Chagas fez? Cobrou expressões, expressões partitivas. Então, a Fundação Carlos Chagas veio e cobrou expressões partitivas. Beleza. Como é que funciona isso? Quando eu tiver expressões partitivas, a regra diz que a concordância é opcional. Relembrando, expressões partitivas. A maioria de, a metade de, o grosso de, uma porção de, ou ainda, olha só, espaço, parte de. Então, com as expressões partitivas, a concordância poderá ser opcional. Por exemplo, pessoal, a maioria, como tá ali, dos... Desculpa, a maior parte, não é nem a maioria ali. A maior parte dos folheteiros, olha só, vive ou ainda vivem. Pessoal, aqui é opcional. Por quê? Porque pode concordar com parte e parte vive e pode concordar com folheteiros e folheteiros vivem. Então, é opcional. Como, olha bem, a pergunta deles é qual que não poderia ser mantido no plural aqui? Eu posso manter no plural. Eu só não poderia, se fosse, pessoal, olha só a pegadinha aqui, ó. A maior parte, a maior parte do povo vive ou ainda vivem. Olha só, aqui não pode ser opcional. Porque ou concorda com parte e parte vive ou concorda com povo e povo vive. Então, não há possibilidades de ser opcional. A maior parte do povo vive. Tudo bem? Então, cuidado. Com expressões partitivas é opcional quando for possível. Ali é possível porque poderia concordar na questão com parte, como eu disse antes, né, com parte, ou com folheteiros. Depois, o folheteiro e sua família. Pessoal, olha só, o folheteiro e sua família é um sujeito composto. Então, aqui ficaria obrigatoriamente vivem. Então, a primeira, obrigatoriamente vivem. A segunda poderia ser vive ou vivem. A terceira, obrigatoriamente vivem. O grosso dos folheteiros, de novo, repetiu. O grosso dos folheteiros é uma expressão partitiva. Por isso que a concordância é opcional. Poderia ser o grosso, o pessoal dos folheteiros vive ou poderia ser vivem. Certo? Agora, olha só, cada um dos folheteiros. Ali faltou o S, tá? Cada um dos folheteiros. Ó, pessoal, faz um acordo comigo. Faz um acordo comigo. Pessoal, que acordo? Apareceu cada um, na prova da Fundação Carlos Chagas, e é muito frequente, é muito frequente cobrar em cada um. Apareceu cada um, obrigatoriamente, verbo no singular. Cada um não é uma expressão partitiva. Cada um é sempre singular, não há discussão. É singular, singular e singular. Então, por exemplo, cada um dos alunos fez, fez uma pergunta. Não há possibilidades de plural com cada um. Apareceu cada um? Sim, então é obrigatoriamente singular, singular, singular. Cada um dos alunos fez, não há discussão. Então, como a pergunta feita, pessoal, foi qual não pode ser mantido no plural, apareceu a expressão cada um, é singular, obrigatoriamente. Com certeza, é letra E de Equador. Valeu, pessoal. Não esquece aí de fazer a inscrição no nosso curso completo de concordância verbal, curso gratuito para vocês. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.